O homem que mais entende de futebol, quem fala de futebol no rádio, na televisão, tem coluna na internet, coluna em jornais, coluna em revistas. Tem uma coluna nas costas também, você sabe disso, né? Mas alguém tem que trabalhar nesse país. Você acha que todo mundo fica sentado no banco no jornal e coçando o saco, senhor? Eu só tô descansando, pô. Eu vou apresentar meu programa aqui, Diário da Prasta. Ah, eu quero assistir. Então tá começando mais um Perdendo Tempo. Comigo, Milton Nevas e minha bela assistente de palco, a Renata Fanha. Pode entrar, Renata. Beleza, cumprimente a galera aqui. Boa noite, Hilton. Boa noite, auditório. Depois você fala, tá, Renata? É melhor ficar calada, viu? Bem, agora vamos receber a ele a maior contratação do Corinthians pra esse ano, o Pato. Passar o Aripower, Pato. Beleza, Pato, prazer ter você aqui, ó, Casamento. Que beleza aí. Que a vontade. Beleza, o Pato. E agora vamos receber a maior contratação do tricolor do São Paulo, o Ganso. Boa tarde, Pato. Beleza. Aí, Ganso, tudo bem? Olha pra câmera, pro pessoal te ver. Impressionante. Olha aí a emoção do Casamento, ele vê o Ganso ali perto. Nossa Senhora, isso aqui é um canto, mano. Pega no Ganso, Casamento. Aperte o Ganso. Chacoalha, chacoalha o Ganso, Casamento. Não vou pedir pra levantar o Ganso, porque aí é muito. Vai, tudo bem. Vai, tudo bem. Que maravilha. E vai receber ele, que saiu do Palmeiras e foi pro Grêmio, o Barcos. Beleza. Comemora, Barcos. Comemora, Barcos. São muitas emoções. Bye, bye, Palmeiras. Milton Neville. Fica tranquilo, tá? Tá começando só o programa. Então temos aqui, temos aqui o Pato, temos aqui o Ganso, temos aqui o Barcos. E temos o Carlos Alberto, que ninguém convidou. Ninguém convidou, mas veio de enxerido mesmo. E beleza, eu queria começar falando com o Pato, que você até agora não abriu o bico, viu, Pato? Eu queria saber do seu o seguinte, você que pega a filha do Berlusconi, lá que é o homem mais importante da Itália, é verdade que as festas lá na casa do Berlusconi é igual as festas no sítio do Marcelo de Nóbrega? Só tem mulherada gostosa, é verdade? Conta pra gente, hein? Então, Milton, na realidade, o que acontece lá na casa do Berlusconi? Aguenta aí, aguenta aí, já já você fala. Porque agora eu vou falar no oferecimento de privada do Timão. Privada do Timão. Essa você dá descarga e grita, vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Você dá descarga e aperta o vídeo, vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Que beleza, né? Mais meio milhão da minha conta. Manda outro merchan, Renata Fanha. Ó que beleza. E vem no oferecimento de bordel da Lagoa. Bordel da Lagoa. Lá o pato afoga o ganso e o sapo o perereca boa. Beleza. Mais meio milhão na minha conta. Beleza. Agora voltando, mudando de pato pra ganso aqui. Carlos Alberto, mudando de pato pra ganso. Hã? Carlos Alberto. O negócio é. Você que é a São Paulina. O São Paulo que teve careca, chulapa e ganso. Ô time pra gostar de nome de duplo-centismo, hein? Depois não quer que zoa. Depois não quer que zoa. Carlos Alberto, eu trago o ganso aí do seu time. E você fica com essa caia de espantar e faz uma pergunta aí, senhor. Não, porque eu admiro o ganso. Eu queria saber assim. Você acha que no São Paulo você vai jogar o que você jogava no Santos? E se você pretende jogar na Copa do Mundo em 14? Então, Carlos Alberto, eu pretendo sim. Eu espero que agora no São Paulo... Aguenta aí, já já, o que você fala? Aguenta aí. O que agora eu vou falar? O fornecimento de... Aqui, ô. Motel, capoeira. Motel, capoeira. Nesse seu birimbau funciona a noite inteira. Que beleza. Mais meio milhão na minha conta, não é verdade? Agora mudando agora de ganso pra pato. Tô até confuso. Tem o barco, tem o pato, tem o ganso, tem o marreco, tem o urbu, tem o zoológico. Eu queria saber de você, pato. Você sabe que o Carlos Alberto, que é um São Paulino invejoso, amargo, maldoso... Ele falou que você veio bichado pro Corinthians. Veio bichado só pra ganhar dinheiro dos trouxas. Pô, cara, tu falou isso de mim mesmo? Claro que não. Imagine. Essa coisa, ele gosta de me jogar contra os convidados. Eu? Eu? De brincadeira. Na verdade, pato, na verdade, o Carlos Alberto confia muito mais no pato que no ganso. Que na idade dele, o ganso já tem deixado ele na mão faz tempo. Mas eu queria saber de você, pato. Por que que você se machuca tanto lá na Itália? Tu vivia machucado? Por que, hein, pato? Então, Milton, é o seguinte. Lá na Itália, o que acontecia... Aguenta aí, já já você fala, pato. Isso aí. E agora eu vou falar no freestimento de pomada, mongol. Caiu, bateu, machucou, tem que ser mongol. Beleza, mais dois milhão na minha conta. Eu queria saber agora de você, ô, 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 o ganso. Por que que você saiu brigado do Santos? Você tem inveja do topete do Neymar? É verdade, os caras tacaram moeda no você. Você se arrepende de não ter levado cofrinho pra pegar? Então, amigo, eu disse de vir pro São Paulo porque o que aconteceu lá no Santos era o seguinte. Aguenta aí, já já você fala, pô. Eu, já comentei, chega. Eu vou embora. Esse cara não deixa nem eu falar. Ah, eu também. Se você quer saber do seu merchan aí, vou embora. Vai, seu desgraçado. Mas como sou mimado esses caras? Como sou mimado esses moleiros? Eles não entendem, Carlos Alberto, que enquanto eu fico aqui fazendo merchan, eles ficam aqui perdendo tempo. Vambora, Renato, vambora. Vambora, vambora.